Quanto nome tem a rainha do mar Quanto nome tem a rainha do mar Dandalunda, Janaina, Marapô, princesa de Ayucá Inaê, Sereia, Mucodã, Maria, Dandai, Emanjá Onde ela vive, onde ela mora Nas águas, na loca de pedra Num palácio encantado, no fundo do mar O que ela gosta, o que ela adora Perfume, flor, espelho e pente Toda sorte de presente pra ela se enfeitar Como se saúda a rainha do mar Como se saúda a rainha do mar Alô, Deodolfiaba, minha mãe, mãe d'água ou do mar Alô, Deodolfiaba, minha mãe, mãe d'água ou do mar Qual é seu dia, nossa senhora É dia dois de fevereiro Quando na beira da praia Vou me abençoar O que ela canta Por que ela chora Só canta a cantiga bonita Chora quando fica aflita Se você chorar Quem é que já viu a rainha do mar Quem é que já viu a rainha do mar Pescador e marinheiro Quem escuta a sereia cantar É com o povo que é praieiro Que Dona Iemanjá Que se casar Obrigada, senhora E essa música é linda Obrigada